Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar a respeito da mulher zumbi de Seattle. A gente... eu já falei sobre isso em texto faz um tempinho. Na verdade, logo que o caso aconteceu, publiquei a maioria das conclusões desse vídeo e eu decidi que eu ia esperar se o caso teria alguma atualização. Se tivesse, eu faria vídeo. Se não tivesse, eu iria ver como as coisas estavam e decidiria. Aí eu fui pesquisar, já deu mais ou menos um mês, eu creio que o caso não vai ter mais nenhuma atualização. Ao menos, não no futuro próximo. E eu vi que o nível de desinformação a respeito desse assunto estava maior do que eu esperava. Então eu decidi fazer esse vídeo. Aqui vocês vão entender bem onde que está o maior foco de desinformação. Mas para quem está por fora da história, no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um vídeo que surgiu na internet em maio de 2021, por volta do dia 7 de maio, um pouquinho antes. Conforme a notícia aqui do portal Tucumã apresenta, na primeira sexta-feira de maio, 7. Vídeos compartilhados no TikTok mostraram uma figura peculiar caminhando pelas ruas de Cielo no estado de Washington, nos Estados Unidos. A pessoa, por conta de seus trejeitos ao caminhar e sua aparência, foi apelidada de mulher zumbi. Aqui você tem o vídeo. O vídeo mostra basicamente isso. Uma mulher com essa aparência aqui, com cabelo faltando, com uma coisa vermelha segurando e uma feição um tanto estranha, conforme você pode perceber, todos os vídeos estão em baixa resolução. E é isso. É dito que a mulher usava apenas o calçado, andava com dificuldade, cambaleando, de forma lembrada ao andar dos mortos-vivos da ficção. Eu não vou mostrar o vídeo para evitar qualquer problema de direito autoral, porque tem pessoas que abusam do algoritmo do YouTube para, usando um vídeo que não lhes pertence, obter monetização de outros vídeos. A pessoa tem preguiça de apelar e faz isso, então, sem vídeo aparecendo por aqui. Além disso, a mulher carregava uma sacola, que tinha alguma substância vermelha, e exalava gritos excruciantes. Eventualmente, a polícia foi convocada para prestar auxílio à moça. Ela grita, não pegue meu dinheiro, não pegue meu bebê, entre outras coisas. A última deu a especulação de que ela poderia estar grávida. Ela foi detida, posta numa maca e foi levada ao hospital. É dito, então, que alguns internautas foram astutos ao observar que o estado físico da mulher lembrava o de Marilyn Stanley, que além de ser gravemente espancada pelo seu companheiro, foi atacada por seu cachorro violento, por ordem do seu dono. O caso ocorreu em 2015. A desinformação está principalmente aí. Você pesquisa Marilyn Stanley, desse jeito aqui no Google, e você vai ver que tem inúmeros resultados associando a moça com a dita mulher do zumbi do TikTok. Eu achei até um vídeo no YouTube que diz explicitamente que a mulher zumbi é a Marilyn Stanley. Então, eu vou apresentar nesse vídeo aqui tudo o que a gente sabe a respeito desse caso. Esse não é um caso no qual a gente tem uma conclusão definitiva. A gente tem uma conclusão provável, mas não uma conclusão definitiva. E essa conclusão provável é uma conclusão tanto genérica. Então, eu vou mostrar tudo o que a gente sabe a respeito do vídeo. Dos dois vídeos, são três vídeos. E a gente, eu me refiro a civis, e ao pessoal da imprensa que também é civil, mas acho que vocês entenderam a conotação aqui. Por que que isso é tudo o que a gente sabe a respeito e o que que tem que acontecer para que isso mude. spoiler, não é gente fazendo teoria da conspiração na internet, o que definitivamente esse caso não é e o que a gente não consegue afirmar a respeito do caso. Então, vamos começar com o básico que você tem que responder sempre que você lida com um caso assim. Quando, onde, quem e como. O primeiro envio que a gente tem a esse respeito foi feito aqui no TikTok. Infelizmente, o arquivo da internet não está carregando o TikTok direito hoje, então acho que você vai ter que forçar um pouquinho para conseguir, mas no dia estava. Foi feito no dia 5 de maio de 2021, às 8 horas e 13 no horário de Seattle. Como que eu sei em que horário essa postagem foi feita? Aqui no TikTok, você vai inspecionar o código-fonte da página, você vai encontrar esse token aqui, data de criação, vai encontrar um número, aí você vai converter esse número em data normal, ele vai passar para GMT, no caso, Meridiano de Greenwich, e aí você vai calcular o tempo lá em Seattle. Então, você subtrai 7 e tem mais horário de verão. Fazendo essa conversão, você chega no momento exato em que isso foi feito, ou seja, às 8 horas e 13 minutos desse dia. 8 horas da noite. Nesse vídeo, a usuária diz que ela não tem certeza a respeito do que ela viu naquele dia. E ela usa o termo today. Então, ela afirma que viu a mulher naquele dia, no dia 5 de maio. Depois do próximo envio da mesma usuária, ela se chama 6027 e ela afirma que a mulher estava com aquela face, roupas rasgadas, três fios de cabelo e gritos de agonia e é dito que a polícia veio ajudá-la. E a gente tem a imagem aqui. A gente tem mais dois vídeos cuja origem não pode ser rastreada, porque eles têm um monte de marcas d'água, eles vão para um canal no YouTube que apresenta 100 marcas d'água e não dá para ir muito além daí. Eles mostram a mulher numa via arborizada enquanto ela é socorrida por policiais. Então, ao todo, a gente tem esse primeiro vídeo aqui, que mostra a mulher sendo vista da sacada de um apartamento, ela está caminhando, gritando pelas ruas, conforme você pode ver. E aqui a gente tem o objeto vermelho que ela segura, que é impossível dizer o que é, não tem resolução para poder identificar o dito objeto, qualquer coisa a esse respeito é pura especulação. Depois, a mesma mulher é vista caminhando nessa região arborizada. Ela está aqui, ela é seguida pelos policiais, ela chega a deitar no chão, depois ela se desvencilha dos policiais e corre, corre cambaleando, digamos assim, dos policiais mais uma vez. Então, primeiro vídeo, segundo vídeo. No terceiro vídeo, a mulher é vista deitada no chão, enquanto ela é imobilizada pelos policiais e é colocada numa maca. Enquanto isso, ela é vista gritando e resistindo a esses esforços e ela diz essas frases aqui. Ela menciona o hospital, diz que não quer ir para o hospital, insiste que não quer, pede por favor que não quer, diz que os policiais estão machucando ela, diz que é algo do tipo não leve o meu bebê e pergunta algo como o que você está fazendo, não, etc. Enfim, ela resiste e verbaliza que está resistindo a ser amarrada na maca e levada para o hospital. Logo depois, no dia 8 de maio, a 6027 postou uma atualização no qual ela diz o que a gente já sabe. A mulher foi socorrida pela polícia, levada para o hospital, mas não tem nenhuma outra informação a respeito do ocorrido. Isso é tudo que a gente sabe a respeito da mulher, a respeito do que foi gravado. Isso aqui é o que a gente tem registrado. Não existem outros registros do mesmo evento conhecidos. Mas tem mais do que a gente pode falar a respeito disso. Em primeiro lugar, as pessoas rapidamente identificaram o local em que isso aqui acontece. Até porque tem escrito bem grande aqui, Departamento dos Bombeiros de Seattle. Corresponde a este lugar aqui. Então eu vou avançar um pouquinho para cá e aqui você vai ver as ditas letras que aparecem no vídeo. Então aqui você tem os vídeos ali de Seattle Fire Department. Aqui nós temos uma comparação de elementos. Então aqui nós temos as letras. Aqui nós temos essa janela. Você pode ver que essa janela aqui é vista também nos vídeos da mulher. E fora isso nós temos as grades e nós temos as árvores que são exibidas no local. Ah, mas quais as grades, quais as árvores aqui? A pessoa que faz a filmagem dessa cena está filmando a mulher andando, como você pode checar nesta calçada aqui e a pessoa está nesta posição aqui. A pessoa está posicionada em algum ponto desse estacionamento enquanto ela tem esse ângulo de visão aqui do ocorrido. Então não tardou também até que a gente descobrisse onde que a mulher foi imobilizada. Para você chegar nesse lugar você só precisa ir um pouco para frente. Então o evento estava acontecendo aqui. Ela atravessou a rua em algum momento. Então o evento estava acontecendo aqui. E ela foi imobilizada mais ou menos nessa região aqui. Porque o vídeo que mostra ela sendo imobilizada, como você está vendo aqui, mostra a rua, mostra a mulher e em um dado momento mostra uma escada ao fundo. Então a mulher está deitada aqui. Aqui nós temos carros passando nos dois sentidos. Aqui nós temos a escada. Aqui nós temos duas estátuas. E aqui nós temos um pinheiro entre essas duas estátuas. Isso é exatamente o que a gente tem aqui. Então aqui nós temos as duas estátuas, o pinheiro, a escada. Portanto é lógico concluir que a mulher estava nessa região aqui sendo imobilizada. E o ponto de gravação, provavelmente feito pela mesma pessoa, estava mais ou menos aqui enquanto via a mulher sendo imobilizada aqui, os carros passando nos dois sentidos e a escada e os pinheiros lá no fundo. Uma vez tendo o local encontrado, vem a pergunta. Será que a polícia realmente esteve lá nesse dia? A resposta é sim. A gente tem dois perfis de incidentes policiais de Seattle no Twitter que confirmam que isso aconteceu. Então nesse mesmo endereço aqui, 15ª Avenida Oeste 2820, que é exatamente onde eu estou. Se você pegar esse endereço aqui e jogar no Google Maps, você vai chegar exatamente ali. Então é só pegar, tacar esse número aqui e pronto. Ele vai te levar exatamente para onde a gente está, aqui no departamento dos bombeiros de Seattle. Então exatamente no mesmo local, no dia 5 de maio de 2021 e a outra postagem traz ainda a hora. Às 12 horas e 43. O que também é condizente com as cenas que a gente verifica no vídeo. Se a gente analisa a sombra, iluminação e tudo mais. Ou seja, tem respaldo. Tem aqui uma evidência, uma prova clara de que a polícia esteve no local. De que esses policiais que estão aqui são policiais de verdade. Não são pessoas vestidas de policiais que estão atuando, que estão fazendo qualquer coisa. A polícia sim esteve no local, atendeu uma ocorrência no local. E tem mais. A partir do momento em que nós descobrimos que a polícia estava no local, alguém no Reddit perguntou se qualquer pessoa tinha acesso a um serviço chamado Broadcastfy, que é um serviço que transmite ao vivo rádio de polícia. E também armazena durante um ano transmissões passadas. Uma das pessoas disse que sim. Se você quiser conferir isso por si só, você pode vir aqui. Então esse aqui é o Broadcastfy, Seattle evidentemente. Você vai colocar no dia 5 de maio. Então maio, dia 5, beleza. E aí você vai escolher o horário. No caso, a partir do meio dia você vai ter que ouvir. Isso custa 7 dólares para fazer. E eu não vou fazer esse vídeo. Acho que nem monetizado vai ser. Nem eu quero monetizar, porque esse é um assunto muito sério. É uma coisa grave. Eu não acho certo monetizar, então eu não vou gastar 7 dólares para um vídeo que não vai render 7 dólares no final. Mas, enfim, uma das pessoas tinha esse plano e essa pessoa conseguiu ouvir as gravações. E ela confirma que tem menções de uma mulher com a cabeça parcialmente raspada, camisa cinza, jeans e um sapato branco, usando um único sapato, descalço no outro pé, pedindo ajuda. E diz também que os gritos da mulher são ouvidos na gravação. Ou seja, isso tem respaldo. Isso tem respaldo de que realmente aconteceu, de que a polícia realmente esteve lá. E ela, inclusive, confirma todas as descrições aqui. Isso é tudo que a gente sabe. Isso é tudo que a gente pode extrair a respeito do caso. Isso é tudo que foi divulgado. E mais adiante no vídeo a gente vai falar sobre por que isso é tudo que foi divulgado. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre o que esse caso não é. O primeiro deles é a própria Marilyn Stanley. Você já percebeu que a Marilyn Stanley foi agredida? Na verdade, o caso dela é bem mais complexo que simplesmente foi agredida. O ex-namorado dela, além de agredir, pediu... Pediu não, né? O ordenou que o Pitbull atacasse ela. O Pitbull acabou escalpelando ela. Então, 80% do escalpo dela foi arrancado. E ela pegou... Ele, o ex-namorado, pegou cabelo. Toda essa coisa ensanguentada. Colocou numa sacola. Deu na mão dela e deixou ela de carro na frente da casa da mãe. Então, é um caso parecido. Mas não é o mesmo caso de jeito nenhum. Primeiro, porque isso aconteceu em 2015. O caso da mulher zumbi, entre aspas, aí do TikTok, aconteceu em 2021. A gente tem seis anos de diferença. E não é só isso. Aqui a gente tem ela. E o que provavelmente fez a galera dizer que é a mesma pessoa, é porque o estado que ela ficou depois lembra como a mulher zumbi estava durante os eventos. Mas não tem nada a ver. O caso da Marilyn Stanley, além de acontecer seis anos atrás, também aconteceu em Kentucky. E a gente está em Seattle. Isso corresponde a uma distância de quase 4 mil quilômetros. Eles estão em lados opostos do país. Como você pode ver no mapa aqui. Então, não são o mesmo caso. E a diferença não é simplesmente numérica, geográfica. A diferença também é do próprio caso. Com as sequelas do incidente, aqui a gente tem ela usando uma peruca para tentar esconder essas sequelas, as coisas são diferentes. Quando você lê a matéria, você percebe que a matéria menciona que o escalpo da Marilyn joava sangue no momento e tinha 80% sido descolado da cabeça. Você não vê isso aqui nas filmagens do TikTok. Nas filmagens que supostamente trazem o incidente, você simplesmente não vê nenhuma artéria joando sangue. Você não vê nada ensanguentado no escalpo. Você não vê o 80% do escalpo descolado. Você vê que ela está sem cabelo, simplesmente. E a Marilyn, ela foi deixada pelo ex-namorado na casa da mãe. A mãe chamou uma ambulância e elas foram para o hospital. A Marilyn nunca saiu na rua desesperada. A Marilyn nunca foi detida por policiais. Nunca foi amarrada numa maca. Nada disso nunca aconteceu com a Marilyn. São casos diferentes. São casos totalmente desconexos. São parecidos, ok. A Marilyn parece a mulher desse vídeo, mas não são a mesma coisa. Simplesmente são casos diferentes. E é vergonhoso ver influenciadores ou portais que se propõem a fazer jornalismo simplesmente trazendo os casos como se fossem o mesmo. Aquele portal Tucumã no começo só disse Ah, os internautas perceberam semelhanças, mas também se resimiu de dizer que são casos diferentes. Mas tem alguns portais que não. Tem alguns portais que dizem explicitamente que é a própria Marilyn Standard. E um vídeo no YouTube que eu vejo. Isso é mentira. Isso está errado. E você deveria perceber isso lendo as matérias. Enfim. Aí tem a segunda possibilidade. Será que isso não seria então uma cena de um filme? Alguma coisa desse tipo? As pessoas até elencaram um filme possível. Um filme chamado Kimi. Como você pode ver aqui. O filme Kimi também tem uma página na Wikipedia. Que por alguma razão não está salvo aqui. Depois eu preciso editar. A página da Wikipedia diz que a trama envolve pandemia, crimes, etc. E também uma lei que restringia os movimentos da população de rua. Então eles imaginaram que poderia ser uma cena do Kimi. Poderia ser uma filmagem. E além disso, o Kimi no dia 5 de maio fez uma chamada de emergência para elencar uma atriz mulher. Para... Como é que fala? Para figurar numa cena como uma moradora de rua. Então as pessoas falaram. É uma cena do Kimi. Agora a gente tem alguns problemas para lidar com essa possibilidade. Primeiro, a postagem do Kimi é no dia 5 de maio. Então parece que está certo. Mas não está. Essa postagem foi feita às 22h30 no horário daqui. Portanto às 18h33 no horário local. O incidente aconteceu ao meio dia. O incidente aconteceu depois que a postagem foi feita. É óbvio que a postagem não está elencando uma atriz para filmar aquela cena do incidente. Porque o incidente já aconteceu. Além disso, a postagem diz que a pessoa vai testar para a Covid no dia 6 de maio e vai trabalhar no dia 8 de maio. O incidente aconteceu no dia 5 de maio. É claro que não é. E terminando agora sim, isso aqui procura por uma atriz de urgência para figurar como uma moradora de rua. Então provavelmente vai se vestir. Vai aparecer ali no cantinho de uma cena. Vai fazer alguma coisa numa cena. Talvez participar de um protesto, qualquer coisa assim. Mas ela não vai fazer nada tão complexo quanto essa suposta atuação. Supondo que essa mulher seja uma atriz. Então você teria uma atriz que vai usar uma maquiagem pesada. Que vai fazer uma encenação muito realista para parecer um evento traumático. Isso não é o tipo de pessoa que você elenca de última hora com post no Facebook. Isso é o tipo de coisa que você faz seleção. O tipo de coisa que você encontra atriz correta. Atriz que melhor faz o papel, etc. Aqui não menciona absolutamente nada. Como experiência, como esse tipo de coisa, nada. Isso aqui é simplesmente figurante. Isso aqui é o tipo de coisa que eu e você provavelmente conseguiríamos fazer e aparecer lá. Então não. Não tem nada a ver com o que. É dito também que não tem curiosos. Não tem aquela multidão que normalmente ficaria em volta da cena observando. Agora não é esperado que tenha. O local em que isso acontece. Eu vou pegar mais uma vez aqui o Google Maps que eu já fechei lá atrás. Vou tacar o nosso carinha aqui. Você vai ver que o local é bem vazio. Se você contar que a gente tem esse cara saindo, essa mulher saindo do carro, tem esse cara aqui no mercado, mais esse aqui. Isso aqui está um pouquinho longe da cena, mas essa região aqui vazia. Essa região aqui tem carros, tem muitos carros. Aqui a gente tem esse casal numa bike também. Mas não é uma região movimentada, não é uma região em que normalmente as pessoas passam o tempo todo para parar, para observar e tudo mais. E os carros de fato aparecem na filmagem. Os carros passam o tempo todo. Mas nós não temos pessoas ao redor e é provavelmente por essa razão. Além disso, a mulher está alterada. A gente tem policiais em volta. Então a orientação costuma ser ficar afastada da situação e deixar que os policiais lidem com isso. Portanto, ao passo em que uma rua interditada para pessoas explicaria o fato de não ter ninguém, a outra explicação, que é a mais provável, é que isso aqui é um local que não é movimentado e as pessoas realmente não estavam ali para presenciar o evento em primeiro lugar. Aqui a gente tem as mesmas imagens. Eu simplesmente dei uma voltinha aqui para contar as pessoas. Tem um argumento também que a mulher parecia estar usando um protetor de pé, que é transparente. Aqui a gente tem o protetor de pé. Ele é bem difícil de ver. E eu realmente não consigo imaginar como alguém conseguiria ver tal protetor de pé nas filmagens em tão baixa resolução que traz esse incidente e não confundir com pixel, não confundir com qualquer outra coisa. Em suma, não dá para dizer que ela está usando o protetor de pé porque a resolução é baixíssima. É impossível fazer isso. A gente tem uma hipótese de uma performance isolada. Então alguém, um artista, uma artista decide se vestir daquele jeito, decide fazer aquele drama e pronto. Ok, ela pode fazer isso. Aí a polícia vem. Ela tem que ter sangue frio para continuar fazendo, o que também dá para fazer. Dizer, nossa, mas é muito realista, as cenas são muito realistas para ser uma atuação, não faz muito sentido porque as pessoas podem atuar e podem atuar bem. Agora, um caso desse tipo, a pessoa faz uma performance, chama a polícia, etc. Isso provavelmente iria para a mídia local. Isso provavelmente teria algum tipo de cobertura. Mesmo treinamento policial, qualquer coisa assim, não aconteceu. O que nos leva à pergunta, então por que não teve cobertura? A resposta para não teve cobertura é condizente com a hipótese de que essa é uma situação real. De que essa mulher realmente estava passando por uma situação real. Por que é condizente? Vamos entender agora. Para que essa cobertura trouxesse mais informações, a gente precisaria primeiro descobrir a identidade da vítima e aí obter novas informações com o hospital que foi para onde ela foi encaminhada e assim entender o que estava acontecendo. É claro que o acontecimento público não trouxe nenhum tipo de pista. A mulher não gritou o nome dela, os policiais não sabiam o nome dela, não falaram nada a esse respeito. Os vídeos não revelam isso, então a mídia não tem como saber. A mídia depende do hospital para dizer essas coisas. Agora a gente tem um probleminha. Você pode consultar aqui esses guias que abordam justamente isso. A política dos hospitais americanos para publicar informações para a mídia. Para dizer as informações para a mídia quando algum repórter pede, você percebe que isso é extremamente rígido. Como assim? Para você obter informação sobre um paciente no hospital, você tem que primeiro ter o nome do paciente. Sem o nome você já não faz nada, então aqui, algum repórter que quer investigar já encontra uma barreira. Poxa, eu não tenho nome para pedir as informações. Aí se eu tivesse o nome, o que aconteceria? O hospital só poderia dizer o estado do paciente e faria isso usando uma única palavra. Então ele poderia dizer não determinado, bom, fair seria ok, alguma coisa do tipo, séria ou crítica. Ele poderia dizer uma dessas cinco palavras aqui para descrever o estado do paciente e só. Simplesmente isso. Não poderia dizer mais informações a respeito. Só poderia se a pessoa consentisse por escrito. E aí poderia dar entrevista, poderia tirar foto e tudo mais. Sem o consentimento por escrito. Aquela moça está bem distante de dar um consentimento por escrito para qualquer coisa. O hospital não poderia falar nada. E o hospital só poderia dizer alguma coisa se as pessoas soubessem o nome da moça. Ninguém sabe o nome da moça. Não tem mágica que vai revelar o nome da moça. Então a gente simplesmente não é capaz de obter novas informações. Isso não é nenhum tipo de cobertura, de coisa sendo escondida. Não. Isso é simplesmente porque a gente não consegue mais informações a esse respeito. Por mais que as pessoas queiram conseguir mais informações a esse respeito. As únicas pessoas que sabem mais que a gente são as pessoas envolvidas ali. Polícia, médico, assistente social, profissões relacionadas. E todos esses têm a obrigação de preservar o sigilo do paciente. Nenhum desses deve revelar qualquer coisa. A única pessoa que pode revelar é a moça se ela quiser. E vale lembrar que ela não tem nenhuma obrigação de fazer esse tipo de coisa. Então em suma é isso. A gente não conhece por quê. Isso foi uma emergência real. A moça foi de fato levada para o hospital. A moça de fato precisa de ajuda. Ninguém consegue obter mais informações. Porque a lei simplesmente não permite. Você não pode chegar no hospital. Ah, e aí? Me diz como que aquela moça que entrou aí com um pedaço de cabelo. Só um pedaço de cabelo e gritando. Me diz como ela está. Me descreve o que aconteceu com ela. O hospital simplesmente não pode fazer esse tipo de coisa. Legal. Mas vem a pergunta. O que pode ter acontecido? Eu disse no começo que esse era um caso em que a gente ia chegar numa conclusão provável. Essa conclusão provável seria muito aberta. De fato. A gente já descartou. Não é esse incidente de 2015. Não é uma cena de filme. Muito provavelmente nada indica que seja assim por diante. Tem aquela hipótese. Eu nem chamaria de hipótese do apocalipse zumbi. Mas a mulher disse que ela não quer ir ao hospital. Ela não quer. Ela não quer que seja imobilizada. Não quer nada do tipo. Ela está falando. Então não. Isso não é um zumbi. A vida real não é o começo de Fear the Walking Dead. Isso aqui é um ser humano. E é um ser humano que estava numa situação crítica. Um usuário no Reddit fez isso aqui. Ele pegou a fotografia da mulher pixelizada, como você pode perceber, e ampliou. E redefiniu desse jeito aqui. E disse. Nossa, parece um zumbi. Pois é. Ele usou um aplicativo chamado Rimini. Esse aplicativo é um aplicativo que usa inteligência artificial para deixar as fotos mais nítidas. Agora, qual que é o problema disso? Isso aqui não é simplesmente um filtro que você descreve com um algoritmo. Então, para cada pixel, faça. Aumente a cor em tanto. Aumente o valor R em tanto. Faça tal coisa e pronto. Não. Isso aqui é uma inteligência artificial que vai tomar decisões com base num conjunto de treinamento que ela recebeu. E aí ela vai preencher as coisas conforme o que ela acha. Então, ela tem um algoritmo que reconstrói, a partir disso aqui, um olho. Porque isso aqui, no conjunto de treinamento, costuma ser um olho. Se o conjunto de treinamento dela fosse composto de bolas de boliche, por exemplo. Aquela bola que você enfia os dedos e joga. Ela provavelmente compor isso aqui como os três buracos da bola de boliche. Então, ela pega dados externos e insere na imagem que ela vai produzir conforme as pistas que ela tem. Ou seja, isso aqui não é fiel de forma alguma. Não tem nenhuma garantia de que o resultado produzido seja. É evidente que nas imagens aqui, eles colocam uma coisa que vai parecer fiel. Mas nada garante que vai ser. Como é o caso aqui. Nada garante que a mulher tenha essa aparência e nada indica que ela tenha. Provavelmente ela não tem. Enfim, a gente está lidando com um ser humano em situação de fragilidade. A gente está lidando com um ser humano que precisava de ajuda e foi levado ao hospital. Agora, o que aconteceu exatamente é impossível dizer porque a gente não tem informação suficiente. A gente tem um sigilo médico que determina ser impossível. A gente tem a resolução que simplesmente inviabiliza que a gente saiba qualquer coisa a mais. Então, a gente não consegue identificar o objeto. Não tem nada que vai identificar o objeto. Não tem nenhum recurso que vá fazer isso. A gente simplesmente não sabe. A resposta é puramente essa. E a mulher diz, não machuque o meu bebê, mas as palavras do meu paciente naquele estado dificilmente vão servir para a gente esclarecer essa situação, para a gente saber se ela está de fato grávida. A gente sabe que não foi nenhum acidente em âmbito público. Ah, foi uma explosão de um vagão de metrô. Não, não foi. Porque nenhum vagão de metrô explodiu naquele dia. E assim por diante. A gente não tem nenhum registro de acidente que poderia ter causado disso na mesma hora e no mesmo local. Não tem nada que indique que tenha sido. Então, alguma coisa em âmbito doméstico aconteceu. Mas é realmente impossível de dizer. Porque tem várias explicações, inclusive contraditórias. Surto psicótico, fuga de uma situação de abuso, um acidente doméstico, drogas, uma combinação disso, etc. E a gente não tem evidência para pesar a hipótese de um acidente doméstico com a hipótese do uso de drogas, etc. Os médicos têm. Os médicos rodaram exames nela e descobriram. Bom, ela tem isso aqui no sangue, ela passa por isso e tudo mais. E conseguem pesar e descobrir exatamente o que aconteceu. Mas nós não temos. É impossível fazer isso. A gente, no máximo, pode usar a navalha de Ocã. Então, dizer. É mais provável que ela tenha tido um surto psicótico do que que ela tenha sido vítima de tráfico humano. Essas duas explicações satisfazem a condição. Então, elas satisfazem a condição de explicar o evento. Mas elas explicam do mesmo jeito. Elas não trazem vantagens umas sobre as outras. E assim por diante. Agora, vale lembrar que surtos psicóticos e abuso de drogas podem produzir situações parecidas. A gente tem uma pessoa no Reddit que disse ter uma condição mental que produza esse tipo de coisa. Além de já ter sido moradora de rua e usado heroína e metanfetamina. Que passou por situações semelhantes. A gente tem um assistente social que diz que isso é um caso padrão de episódio psicótico com abuso de drogas. Que as pessoas frequentemente têm uma aparência dramática. Que é comum essas pessoas colocarem cortes estranhos ou arrancarem o cabelo. Ou ainda, ele diz também que esses casos acontecem o tempo todo. E esse aqui foi simplesmente filmado. Um caso severo que foi filmado. Mas esse tipo de caso é comum. E a mídia provavelmente não está cobrindo por isso. Porque isso é simplesmente um caso de um episódio psicótico. Não é uma informação de interesse público. É uma situação em que a dignidade do paciente deveria ser preservada. A gente tem registros de surtos psicóticos em várias situações. Tem um cara que ficou pelado no topo de um caminhão em movimento. Tem uma pessoa que deitou no chão e pediu para ser algemada porque achava que alguém ia matá-la. A gente tem vídeos de pessoas agindo de forma zumbi em decorrência de uso de drogas. Basta você pesquisar aqui por diversas ocorrências semelhantes nesse site. Que é um site a respeito de uso de drogas propriamente. Nenhum desses casos é engraçado. Mas eles mostram precisamente como que as pessoas ficam nessas situações. E demonstram que esses casos precisam ser tratados com seriedade. Então se você vai fazer teoria. Teoria bem entre aspas aqui. Vai formular conspiração. Qualquer coisa do tipo. Isso não vai trazer novos detalhes ao caso. Isso não vai contribuir com a solução do caso. Isso é só uma especulação que você desenvolveu. E essa especulação é tão válida quando todas as outras especulações que explicam o evento do mesmo jeito. E tem várias especulações. Então não dá para a gente concluir. Ah, mas o vídeo está sendo censurado na internet. Na verdade ele não está. Você pode pesquisar no YouTube. Tem inúmeros resultados. E um deles aqui tem o resultado do cara que disse que é a Marilyn. E vai ser difícil de encontrar. Mas em algum lugar está aqui. Não, também não é esse aqui. Enfim, depois vocês podem procurar. Mas é um dos vídeos que eu assisti. Se em algum momento está marcado aqui como assistido. É bem provável que tenha sido esse cara. É um vídeo em português, mas de fato eu não estou achando agora. Talvez porque eu já tenho assistido até. Enfim, a gente tem vários blogs que cobriram. Como você pode perceber, no Google tem vários resultados. Você viu esse vídeo. Esse vídeo não está sendo censurado. A diferença é um censurado e um pouquinho diferente dessa. Agora, os veículos de mídia sério não cobriram isso aqui porque é impossível obter mais informações. E porque esse tipo de coisa é o tipo de coisa que tem que ter a vítima preservada. Não o tipo de coisa que tem que ter sido publicada em todo lugar. O TikTok removeu provavelmente porque as diretrizes da comunidade são... É meio que uma área cinza para esse tipo de conteúdo. Um subreddit, que foi o de uso de drogas que eu acabei de mostrar, removeu. E o próprio moderador disse porque a mulher foi vítima de abusos. Pelo que ele concluiu. Mais uma especulação. E ele acha que ela não usou drogas, por isso removeu. E o RPI, que é um portal de investigação no Reddit, removeu porque as regras dizem que o local ali é para casos antigos. Para casos frios. Porque assuntos policiais cabem à polícia, não ao pessoal do Reddit. Então ele decidiu remover simplesmente por isso. Enfim, as remoções foram feitas para preservar a dignidade da vítima. Agora sim, a gente pode ir para as conclusões. O vídeo muito provavelmente traz uma situação real que foi vivenciada por um ser humano. Real, que foi atendido e encaminhada ao hospital. A gente sabe que o evento ocorreu entre meio dia e 13 horas, o dia 5 de maio de 21, em Seattle, neste endereço aqui. A gente sabe que a vítima é uma mulher e a gente não sabe quem ela é. A polícia foi envolvida. A gente também sabe que a vítima não é a Marilyn Stanley. Isso são casos diferentes. E qualquer influenciador deveria saber isso, porque ele deveria ler antes de publicar. Nada indica que isso seja uma cena de Kimmy, porque a procura por figurantes aconteceu depois do incidente. Os vídeos não mostram uma dramatização, provavelmente, porque não tem nada a esse respeito. Os vídeos não mostram um zumbi ou qualquer besteira desse gênero. É uma pessoa real ali, que precisava de ajuda. A gente não tem mais informação porque o caso está protegido por sigilo médico. Ninguém consegue obter essas informações. É impossível a gente saber o que aconteceu. A gente só vai saber caso a vítima decida aparecer no futuro, decida divulgar seu caso. E ela não tem nenhuma obrigação de fazer isso. O caso não está sendo escondido do público, mas sempre está sob sigilo médico, como qualquer outro caso do tipo. A comunidade que decide remover esse vídeo, provavelmente o faz por considerar que ele viola as diretrizes da comunidade. Valeu para você que assistiu o vídeo. Em breve a gente se vê. Falou.